No último sábado, um acidente congestionou o trânsito na ponte de Mosqueiro. Você vai acompanhar as imagens aí, onde é possível ver que um carro colidiu, ficou com a frente bastante danificada. Filas se formaram dos dois lados da ponte, na PA 391. De acordo com a polícia militar, o problema foi causado após o travamento das rodas de um dos veículos que teve problemas mecânicos. O trânsito foi normalizado após a retirada do carro, ninguém ficou ferido.